Pessoal, seja bem-vindo ao canal Estilinho Natural Silvano e Cruz. Hoje vou apresentar mais um trabalho feito por mim. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Vou mostrar esse modelinho aqui que é o PFS. PFS tem as hastes bem unidas, é um modelo pequeno. Essa madeira aqui é a madeira mais dura que existe no estado aqui da Bahia do Nordeste, que é o CERN da Aroeira Nativa. Então, fiz essa peça aqui e tem outra que eu vou apresentar essa semana. Essa aqui já tem dono, mas graças a Deus acabou. Graças a Deus acabou. Pessoal é uma madeira dura e complicada para se trabalhar nela, mas ficou bacana o resultado dela. Não tem comparação. Muito bonito mesmo o CERN da Aroeira Nativa. Não tem comparação. E além disso, a sua durabilidade. Sua durabilidade é eterna e você só vai trocar a borracha. Você não vai se preocupar com o cabo que ele não vai se acabar. É que é um cabo de estilingue para sempre. Então, ficou bacana mesmo. Então, se você tiver interesse de adquirir uma peça dessa madeira aqui, como eu disse, só deu para fazer duas. A outra eu vou apresentar essa semana e vou deixar aqui no rodapé do vídeo o link do Instagram para você estar me acompanhando. Vou deixar o link do WhatsApp e o telefone para venda. Então, só era isso mesmo que eu tinha para mostrar hoje para vocês. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.